Para finalizar as preferências, chamo o item de número 13, cujo processo é o 48.500.000.624.2017.79. Trata-se de pedidos de impugnação com pedidos de efeito expensivo interpostos pelas empresas Cervantes 1, Eólica S.A., Cervantes 2, Eólica S.A., Cachoeira Eólica S.A., Bom Jesus Eólica S.A., Carnaúba 1, Eólica S.A., Carnaúba 2, Eólica S.A., Carnaúba 3, Eólica S.A., Carnaúba 5, Eólica S.A., Pitibum Eólica S.A., Punaú 1, Eólica S.A., São Galvão Eólica S.A., São Caetano Eólica S.A. e São Caetano 1, Eólica S.A. Em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua nona e gentésima quarta reunião, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. O relator foi o diretor Tiago de Barros Correia e o relator do Voto Vista é o diretor Reiv Barros dos Santos. Na décima reunião público-ordinária da diretoria, realizada em 28 de março de 2017, o diretor Tiago, na condição de relator, submeteu à apresentação da diretoria o processo em referência, que trata de pedido de impugnação interposto em 13 de janeiro de 2017, por três agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esses agentes se insurgem contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, que deliberou pelo desligamento dos mesmos, por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara. No voto que apresentou na ocasião, o diretor Tiago se manifestou no sentido de negar aprovimento aos pedidos de impugnação, explicando que, durante todo o processo que culminou com a decisão pelo desligamento, não se verifica, por parte da CCE, qualquer violação do rito procedimental ou da legalidade das decisões, e que os argumentos listados configuram elementos de expectativas externos à Convenção, às regras ou aos procedimentos de comercialização. Complementou o relator que, por outro lado, o descumprimento das obrigações constitui infração, quem seja a instalação de procedimentos de ligamento da CCE, e que a punição imposta pela CCE destina-se a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a solvência e liquidez do mesmo. A princípio, não discordei do entendimento exposto pelo diretor Tiago, contudo, considerei pertinente solicitar vistas para averiguar melhor as características dos empreendimentos, as infrações cometidas que levaram à decisão pelo desligamento dos agentes, além de analisar com maior detalhe as alegações da defesa apresentada nas impugnações. É o relatório. Os agentes interessados pertencem ao mesmo grupo econômico e comercializaram energia no âmbito do leilão de energia de reserva, o 05-2013, realizado em 23 de agosto de 2013, com início de operação comercial previsto para 1º de setembro de 2015. E a tabela 1 descreve os agentes e os respectivos empreendimentos autorrogados. Devido ao atraso da entrada e operação dos empreendimentos das usinas, agentes apresentaram anel pleitos de excludente de responsabilidade, alegando dificuldades enfrentadas pela recuperação judicial da fornecedora de zero geradores, no caso a IAIMPSA, e solicitando a postergação do início de suprimentos respectivos de contratos de energia de reserva. Os pleitos foram analisados, indefinidos pela diretoria, em primeira instância, por meio do despacho 1658-2016, emitido em 21 de junho de 2016. Em seguida, em última instância administrativa, por meio do despacho 1974, de 26 de junho de 2016, após analisar ou pedir a consideração das interessadas. Com o indiferimento dos pedidos, as empresas apresentaram consulta ao Ministério da Minas e Energia, quanto à possibilidade de prorrogação da data de início do suprimento do ICER, tendo como alternativa a proposta de descontratação dos blocos de energia de reserva nos períodos em que houvesse interesse público. A justificativa apresentada ao Ministério foi o contexto de sobrecontratação da atribuidora e dos demais aspectos relacionados à segurança energética do sistema elétrico. Sem que houvesse qualquer alteração nas condições contratuais estabelecidas no respectivo CER, a partir da liquidação de outubro de 2016, a CCE registrou descumprimento dos agentes com as obrigações relativas à liquidação de energia de reserva e na liquidação financeira do mercado de curto prazo. No âmbito da CCE, essas obrigações descumpridas referem-se ao não ressarcimento pela energia não entregue no âmbito dos contratos. Explicando, o ICER prevê em sua cláusula décima que os desgios negativos de energia apurados ao decorrer da execução do contrato devem ser ressarcidos pelo agente vendedor aos respectivos compradores, valorando a energia comercializada a 115% do preço de venda. O ICER, firmado em decorrência do Lilão 05 de 2013, já condiciona o efetivo pagamento das receitas fixas à entrada em operação comercial das usinas. E, desta forma, como as usinas não entraram em operação, 100% da receita fixa prevista para os meses daquele ano já foi retida na conta de energia de reserva Coné. Não obstante, resta aos agentes vendedores cumprir a obrigação de ressarcimento descumprida relativa aos 15% do restante. Diante dessa conduta, em 28 de novembro de 2016, a CCE encaminhou aos agentes notificações de desligamentos por descumprimento de obrigação. Após manifestações dos agentes, não havendo identificado a regularização da situação, tão pouco avaliado pertinentes as justificativas apresentadas para o descumprimento das obrigações em 3 de janeiro de 2017, a CCE decidiu pelo desligamento dos referidos agentes a partir de 1º de fevereiro de 2017. Contra essa decisão de desligamento é que os agentes se surgem dos pedidos de impugnação ou de análise, os casos alegam em síntese. Primeiro, a ausência de culpa pelo atraso da implantação dos empreendimentos, ponderando que mesmo não reconhecida de forma taxativa, a hipótese de excludente de responsabilidade deveria ser reconhecida e ponderada à boa-fé e à correta conduta das empresas frente ao ocorrido. O mercado de energia elétrica opera em sobrecontratação, então não haveria risco de prejuízo ao mercado de energia elétrica neste momento ou qualquer insegurança no Sistema Interlegado Nacional na postregação do SER. A ANEL teria reconhecido que a postregação do SER seria benéfica aos usuários e aos agentes e a existência de pleitos no MME ainda não analisado de prorrogação do SER e, finalmente, a possibilidade de descontratação da energia de reserva pela União. A seguir, analisa as alegações apresentadas sobre o item 1, que trata da alegação de ausência de culpa no atraso associada com a boa conduta das empresas. Entendo que essa questão já foi tratada nas deliberações que avaliaram o pedido de excludente de responsabilidade. Naquelas oportunidades, a ANEL já considerou as alegações de boa-fé ou de boa conduta, os quais, entretanto, não afastam a responsabilidade dos agentes pelo atraso da implantação dos empreendimentos. Se as alegações de boa-fé ou boa conduta não foram suficientes para afastar a responsabilidade pelo atraso, tampouco são para afastar a responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigações na CCR decorrente do atraso, como é o caso do ressentimento devido ao desvio negativo de geração. Quanto aos itens 2 e 3, que apresentam alegações de ausência de risco e de existência de insegurança ao Sistema Interligado Nacional, bem como de suposta avaliação da ANEL, que é a postagação do ICER, seria benéfica aos usuários, ponderam que as mesmas não refletem o entendimento da ANEL sobre a questão e não descrevem com precisão a manifestação que apresentei como relator quando do julgamento dos pedidos de excludente de responsabilidade. Nos itens 60 a 69 do voto condutor do despacho 1658, de 2016, que proferi em 21 de junho de 2016, quando a deliberação em primeira instância dos pedidos de excludente de responsabilidade resumir a avaliação realizada pela SCG, no qual a superintendência, selecionando algumas condições de contorno, avalia que, sob certa perspectiva, a prorrogação do CER poderia ser benéfica aos usuários. Essa avaliação, contudo, não deve ser interpretada de forma geral como uma garantia de benefício aos usuários. Está claro, no voto, que existem riscos e incertezas no comportamento do mercado e dos preços de energia que podem alterar os resultados estimados pela SCG substancialmente. Também está claro, no voto, que a avaliação da SCG não considera outras perspectivas, como, por exemplo, a da sinalização regulatória de que as condições estabelecidas em editar de leilão e contratos regulados podem ser alteradas a posteriori, a depender da conjuntura do mercado da época. O cumprimento dos contratos de comercialização da energia elétrica é essencial para a segurança dos investimentos, tanto dos geradores, que podem melhor estimar quanto e quando vão receber, quanto dos consumidores, que podem melhor estimar quanto e quando vão pagar. Assim, o ideal é que mesmo os mecanismos de descontratação sejam previstos previamente à contratação de energia e que sejam conhecidos os gatilhos que podem desencadear a sua aplicação. É responsabilidade da ANEL preservar a estabilidade das normas contidas em regulamentos e contratos regulados, evitando intervenções espúrias em busca de possíveis ganhos marginais para os consumidores, as quais, pela sua condição precária, somente são aceitas pelos agentes quando lhe pode gerar benefício. No médio e longo prazo, é a estabilidade regulatória que proporciona um real benefício aos consumidores e ao mercado como um todo, pois favorece o desenvolvimento de uma cultura de cumprimento das obrigações, ao invés da cultura de sucessivas renegociações das condições previamente acordadas. Os itens 4 e 5 são alegações da existência de pleito ao Ministério da Energia, relacionadas à prorrogação do ICER ou à descontratação da energia pela União. Em 12 de abril de 2017, as empresas protocolaram correspondência sem número, complementando os pedidos de impugnação, com a informação de que for emitido o Decreto nº 9.019, em 31 de março de 2017, que altera o Decreto nº 6.353, de 2008, para dispor sobre a descontratação da energia de reserva, mediante a realização de mecanismo competitivo. Segundo as interessadas, com a perspectiva de realização do leilão, a aplicação de penalidades antes do certame se mostra uma desarrasada, desproporcional e desnecessária, sendo imperiosa a sua suspensão. Sobre o assunto, bem ponderou o Diretor Tiago, que a prorrogação ou descontratação de energia, que se tratam de meras expectativas dos agentes externos ao ambiente de comercialização e que não devem afetá-los. Mesmo com a emissão do Decreto nº 9.019, de 2017, ainda restam dúvidas sobre a data e os critérios que serão utilizados no leilão, o que torna imprevisível o seu resultado. Se, por um lado, o eventual benefício ou solução via descontratação ainda é futuro incerto e incerto. Por outro lado, o descumprimento das obrigações relativas à liquidação de energia de reserva e na liquidação financeira do mercado em todo o prazo é concreto e prejudica o bom funcionamento do mercado, uma vez que eleva o risco a todos os agentes e compromete sua solvência e liquidez. A eventual complacência da ANEL com descumprimentos de obrigações no âmbito da CCR tem potencial de contaminar negativamente o comportamento de outros agentes, por isso a suspensão da aplicação de penalidades só se justifica em casos extremos. E, nessa seara, observe que, no presente caso, as penalidades já foram aplicadas pelo Conselho de Administração da CCR e o que desejam os agentes é que a ANEL rever da penalidade de ligamento contra os agentes que não apresentam qualquer argumento válido de falha na aplicação da penalidade ou, alternativamente, uma promessa de regularização da situação que motivou o desligamento. Ou seja, o pedido de impugnação tem como base somente a perspectiva de que o desligamento possa restringir a possibilidade de participação no alinhão de descontratação. Sobre esse ponto, as premissas trazidas pelo Decreto de 9.019 apresentam apenas dois critérios de elegibilidade para descontratação de energia de reserva, mediante mecanismo competitivo, quais sejam. A geradora deve estar com o CER vigente e não ter iniciado a operação em teste. Verifica-se, pois, que o desligamento da CCR, por si só, não se configura como uma restrição à participação no leilão. Além disso, se o objetivo é descontratar energia via leilão, a situação do desligamento da CCR não se alterará, mesmo que haja sucesso dos agentes no certame. Avaliando a cláusula 12ª do ICER, verifica-se que uma das hipóteses de resolução contratual pela ANEL é quando o vendedor é desligado da CCR e, havendo a resolução contratual, o agente não poderia participar do leilão. Entretanto, a resolução contratual pela ANEL não se dá de forma automática e depende de processo específico da ANEL para garantir o contraditório e a ampla defesa. Por exemplo, existem diversos outros agentes que, em situação semelhante, já foram desligados da CCR pelo mesmo tipo de descumprimento da obrigação e ainda permanecem com o ICER em vigor. Outros cílios impugnantes já respondem na ANEL a processos que visam a revogação das outorgas, penalidade bem mais grave que também impediria a participação no leilão de descontratação. Assim, torna-se necessário iniciar de imediato a instrução do novo processo para a revogação do ICER devido ao delegamento da CCR, enquanto ainda tramitam os processos de revogação das outorgas, eventuais decisões da ANEL com vista a postegar penalidades visando possibilitar a participação dos agentes de leilão de descontratação podem ser tomadas no âmbito dos processos de revogação das outorgas. Assim, considerando a importância da preservação do ambiente de comercialização de energia elétrica, considerando que a CCR aplicou corretamente os ritos, regras e procedimentos de comercialização aplicados ao caso, considerando que diversos outros agentes em situação semelhante já tiveram negado os provimentos para pedido de impugnação análogos, sendo mantido o delegamento do nome da CCR, e considerando que o delegamento por si só não afeta a possibilidade de participação no leilão de descontratação, entendo que as alegações apresentadas nos itens 4 e 5 não justificam a reforma da decisão da CCR pelo delegamento dos agentes. Diante dos postos que continuam no processo 48.500.0624.2017.179, voto por acompanhar o voto do diretor Tiago, relator do processo no sentido de conhecer os pedidos de impugnação interposto pelas empresas Servantes 1, Eólico S.A., Servante 2, Eólico S.A., Cachoeira, Eólico S.A., Bom Jesus, Eólico S.A., Carnaúba 1, Eólico S.A., Carnaúba 2, Eólico S.A., Carnaúba 3, Eólico S.A., Carnaúba 5, Eólico S.A., Pitimu, Eólico S.A., Punaú, Eólico S.A., São Galvão, Eólico S.A., São Caetano, Eólico S.A., e São Caetano 1, Eólico S.A., em face da decisão emitida pela CCR no dia 3 de janeiro de 2017, pelo desligamento das empresas supracitada e pela doação de providências decorrente dessa decisão para, no mérito de negar o provimento, é o voto visto. Em discussão, em votação. Eu voto com o voto original, que é igual ao voto visto. Acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo, portanto, que a diretoria decidiu no sentido de conhecer dos pedidos de impugnação interpostos pelas empresas, já mencionada pelo relator no encaminhamento da decisão, vou repetir, em face da decisão emitida pela CCE no dia 3 de janeiro de 2017, pelo desligamento das empresas supracitadas e pela adoção das providências decorrente dessa decisão para, no mérito, negar o provimento. Próximo item.